Bom dia, amigos. Tudo bem? Espero que sim. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. Muito obrigada pela sua companhia. Como de costume, eu vou passar os recados da casa, ok? Esse é só um lembrete para você continuar se cuidando. Use máscara, continue intensificando o cuidado com a higiene das mãos. Se puder, fique em casa, tá? Porque a pandemia não acabou. Então, vamos continuar nos cuidando. As nossas palestras públicas são às quartas, sextas e domingos. Às quartas e sextas, 20 horas. E domingos, às 10 da manhã. O atendimento fraterno continua online. Então, você pode ligar no número 981336468. A pessoa que te atender vai falar com você com muito carinho. Ah, um recado muito importante. Olha só, pessoal. Deixa eu sair de ladinho aqui. A Fabiana Falcão vai começar um estudo que chama, do grupo de estudo Maria de Nazaré, é um estudo direcionado para mulheres. Esse estudo vai começar no dia 16 de junho, das 7h20 da noite, às 10h para as 9h, tá? Vagas, as vagas são limitadas. Então, quem tiver interesse, liga para ela no 991326853, ok? Lembrando também que nós temos uma campanha permanente de arrecadação de alimentos. Então, você pode trazer a sua doação para cá, de cesta básica, ou caixa de leite, ou itens individuais para compor essas cestas, porque muitas famílias cadastradas são beneficiadas. Então, é muito importante ajudar. E desde já, a gente agradece. Lembrando também que o nosso Bazar Afeto funciona dois dias na semana. Na quarta-feira, ele funciona das 2h às 5h da tarde. E no sábado, das 9h ao meio-dia. Todas as peças, todos os itens no Bazar são vendidos a 5 reais. A gente aceita doação de roupa, calçado, acessórios, bolsas, tal, que você tiver, traga ou deixa aqui no centro, ou pode deixar no dia que o Bazar funcionar, ou no CIPs, ok? E é só, tá bom? Vamos fazer a nossa oração inicial, para a gente poder dar início à palestra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Eu vou soltar um vídeo, que é de suma importância, para o início dessa palestra, então eu gostaria que todos prestassem muita atenção. Não está indo. Não está indo. Agora foi. Daqui. E antes de entrar no decreto de capela, eu vou contar o que o Chico me contou certa vez. Ele disse, Maldinho, Jesus, nosso Senhor e Divino Mestre, não é o governador espiritual da Terra, simplesmente. Ele governa cinco planetas. Olhem para vocês verem a evolução do Cristo. O Cristo de Deus, que para nós representa guia e modelo, o ser mais evoluído que pisou a face escura do mundo, Jesus de Nazaré, pela revelação de Chico, é o guia espiritual de cinco planetas. Cada um desses planetas está numa condição distinta de evolução. Assim, ele é o guia também, o governador espiritual de um dos planetas que gira em torno do sistema trino de Sirius, que está relatado por Emmanuel no livro Renúncia, que é um planeta feliz, um planeta que já atingiu o grau de felicidade. Ele é também guia espiritual deste planeta que gira em torno da estrela de Capela, que hoje é um mundo regenerado. É o guia espiritual da Terra, mundo de provas e expiações, e ele também é o guia espiritual de um planeta primitivo, chamado Kiron, para onde o decreto da Terra já começou, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Um planeta onde a humanidade lá ainda vive, como os homens há milênios atrás viviam aqui na Terra, nas cavernas, ainda sem descobrirem, por exemplo, a roda, o fogo, etc. E além desses quatro planetas citados, ele está formando ainda um quinto planeta. Então, a capacidade de Jesus escapa a nossa compreensão. Muito bem. Então, agora eu vou passar a palavra para o Ivair, para ele começar a palestra, e vamos enviar boas vibrações para que ele possa passar o recado direitinho. Tá bom? Obrigado, Cris. Pessoal, bom dia. Eu queria agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores, aos benfeitores espirituais da nossa casa, aos encarnados aqui presentes, aos desencarnados. Vamos lá. Bom, pessoal. Hoje vamos falar sobre os exilados da Terra. Mesmo reconhecendo que ainda não temos literatura que trate especificamente sobre esse assunto. Até porque nenhum espírito que foi exilado voltou do exílio para nos contar como é. Então, nos baseamos nos evangelhos, na codificação de Kardec, nos livros A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico, nos exilados da Capela de Garamon, em nossas pesquisas, e algumas deduções, tá, pessoal? Então, longe de querer a verdade absoluta, vamos apresentar, então, alguns fatos relacionados ao tema de hoje que compõem a nossa palestra. Transição Planetária. Começou em 1757. Os espíritos dizem a Allan Kardec que a transição começou 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Se foi 100 anos antes, então a transição teve início em 1757. E depois perguntado a Chico Xavier sobre o final do período de transição na TV Tupi de São Paulo ao vivo, Chico responde que Emmanuel afirma que a transição vai durar 300 anos, acabando, portanto, o período de transição em 2057. Estamos, então, a 36 anos do final do ciclo de transição. Ivaíra, a partir de 2057, então, o planeta Terra já é um planeta de regeneração. Pessoal, a partir de 2057, quem não atingiu a condição de reencarnar num planeta de regeneração já não fica mais na Terra. Já estão sendo exilados alguns espíritos, a gente viu o Geraldo falando, já começou a reencarnação desses planetas em Quíron, porém, a partir de 2057, não, não reencarna mais na Terra. E aí vai começar o período de regeneração. Acaba o período de transição e começa o período de regeneração. Que Chico, então, nos diz que pode durar de 100 a 150 anos para, então, a Terra se confirmar como um planeta de regeneração. Tá bom, pessoal? Mas, a partir de 2057, quem não atingiu o nível já não fica mais na Terra. Mas, antes, então, pessoal, vamos entender a nossa criação. Até o momento, nós conhecemos seis planetas. Que é o Informação, Primitivo, Provas e Expiações, que é a condição hoje da Terra até 2057, Regeneração, Feliz e Puro. Então, pessoal, tudo tem início num planeta quando Deus começa a formar o planeta. Ele escolhe, então, quem vai ser o governador desse orbe. Desculpa. Ele confia, então, em seus filhos, os espíritos criados por ele, simples e ignorantes. Que seriam, então, natural deste planeta, tá, pessoal? Então, como a gente viu no vídeo, Jesus é o governador de cinco planetas. Sendo assim, sempre estaremos sob o cuidado do nosso mestre. Então, pessoal, a gente já ouviu dizer assim, nossa, mas Jesus não deve ser tão evoluído, né? Porque se Jesus é, ele é governador de um planeta de provas e expiações, então, pessoal, tá vendo como a gente tem que ter conhecimento, né? Procurar conhecimento. Geraldo nos diz, então, que Chico fala que não. Jesus é governador de cinco planetas. Jesus é um espírito elevadíssimo. A gente que não, talvez, não temos ainda esse conhecimento. Mas hoje, tá aqui Geraldo nos falando isso. Então, pessoal, a gente, ó, estagiamos muito tempo nos reinos que fomos criados por Deus, né? Ele formou o planeta, entregou pra Jesus, né? Criou os espíritos que vão ser naturais deste planeta, né? Esses espíritos, então, vão estagiar um bom tempo, né? Nos reinos mineral, vegetal e animal, até que o planeta ofereça condições para a encarnação no reino nominal, para o qual Deus nos criou. As primeiras encarnações, pessoais, pessoal, enquanto ainda somos corpos de matérias extremamente grossas, somos mais instinto do que moral, né? Somos bem animalizados mesmo. Então, nós temos um longo caminho a trilhar nessas condições. Até a terceira raça-mãe. Então, vamos entender, né? Aqui é a terceira raça-mãe. Primeira raça-mãe são os espíritos que Deus cria, né? Para aquele determinado planeta. Então, vamos lá. O que Edgar Armand nos fala sobre as raças. A primeira raça é formada por espíritos que viveram no astral, terreno, que possuíam corpos materiais, por isso, não encarnaram na Terra, tá, pessoal? São os espíritos criados por Deus que viriam mais tarde a encarnar na Terra. Segunda raça, formada por espíritos já encarnados, já são as primeiras reencarnações aqui na Terra, são consideradas, então, a segunda raça-mãe. A terceira raça-mãe, os lemurianos, né? É uma raça que existiu aqui na Terra, nos primórdios da Terra. A quarta raça-mãe, a raça Atlântida, Atlântida, né? Que, inclusive, uns duvidam ou não, mas, segundo Edgar Armand, existiu esse continente de Atlântida, tal, por um cataclisma que a Terra sofreu, o movimento da Terra acabou o mar cobrindo, né, esse continente, mas que ele vai ressurgir mais pra frente aí, tá, pessoal? E a quinta raça-mãe que são os arianos, que somos nós, tá? Estamos encarnados aqui no momento. O planeta partindo para um planeta de regeneração, então, vai ser constituído, então, pela sexta raça-mãe, né? E já temos indícios disso, vendo crianças aí bem evoluídas, né? E vão, a partir de agora, e depois de 2057, principalmente, né? Só espíritos realmente regenerados, mas bem mais evoluídos que nós, né? Que vão estar impulsionando, então, a elevação da Terra para a condição de regenerada, tá, pessoal? Então, só que é o seguinte, a partir, quando, então, começam a reencarnar os espíritos exilados, pessoal, tá? É a partir da terceira raça-mãe. A gente viu que a primeira eram os espíritos que Deus criou para o planeta, a segunda raça foi quando eles encarnaram, e a terceira, então, quando vieram os exilados, tá bom? Ó, quem são os exilados? Espíritos que são forçados a sair de seus planetas de origem por não atingirem a evolução do orbe. São, então, retirados e enviados a mundos primitivos, ou provas e expiações, tá, de acordo com o seu grau de adiantamento. São esses espíritos exilados que vão auxiliar os espíritos naturais do planeta em questão e que irão impulsionar o desenvolvimento do orbe. Então, pessoal, a Terra, desde 1757, pessoal, começou o exílio, né, de que espíritos? Daqueles espíritos mais endurecidos, pessoais, dos umbrais. Hoje, a Terra já não tem mais umbral, né, na condição que a gente está hoje, em 2021, 36 anos, próximo aí o término da transição planetária, a Terra hoje já não se constitui mais de umbral. Então, percebe-se que após o desencarne, se o espírito não atingiu, né, a condição de permanecer no planeta Terra, né, em regiões onde são, né, espera por reencarne no planeta Terra, já não fica mais, tá, pessoal? Já não tem mais zonas umbralinas, onde os espíritos ficavam, né, ali esperando uma outra oportunidade, ou às vezes, nem até ver eles se negavam a reencarnar, a gente vai chegar lá. Então, pessoal, a partir dessas reencarnações, e quando o planeta atinge a condição de planeta de provas, expiações, tá, o espírito, então, passa a ter direito ao livre-arbítrio, que eu costumo chamar de superpoder, tá, que se recebe, né, de Deus, e que vai determinar, então, a sua evolução. Há espíritos que se negam, então, a reencarnar, tá, e se entregam ao mal. Um exemplo bem dito aqui, é de Caifás, sumo sacerdote que participou da condenação de Jesus, junto a Pilatos, tá, este livro aqui, ó, Esculpindo o Próprio Destino, tá, ele é de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, ele nos conta a história de Caifás, tá, pessoal? Caifás, né, esse espírito, depois do desencarne dele, ele se, né, só se comprasou com o mal, né, ele não, não quis reencarnar mais, se endureceu, né, criou uma zona umbralina dele mesmo, criou legiões do mal, então, esse espírito já foi retirado, né, não tem como, e esse espírito, como eu disse aqui, né, você volta de onde você, mais ou menos, parou ali, ele tem que recomeçar a trajetória dele, né, ele não aproveitou nada a reencarnação que ele teve aqui, então, retorna para um planeta primitivo, tá, pessoal? E esse livro conta a história, então, de Caifás, explica que ele se recusou, né, a reencarnar, não quis evoluir, então, quem puder ler é bem interessante, tá bom, pessoal? Então, mesmo já se passando dois mil anos, né, esse espírito, então, se endureceu, e vai para um planeta primitivo. Muitos, pessoal, dos espíritos aqui, exilados, já voltaram para o seu orbe, tá, de origem, a maioria dos que vieram foram os espíritos de capela, os capelinos. Percebe, então, foi o que eu falei, a gente volta exatamente do ponto que paramos, tá, os egípcios, por exemplo, né, foram espíritos elevados, eles tinham uma tecnologia maravilhosa, né, a gente até, mas já visto o que eles fizeram aqui na Terra, né, sem tecnologia nenhuma no planeta, o que eles deixaram, o legado que eles deixaram para nós, né, as pirâmides, e outras coisas mais, eles já tinham a noção de vida pós-morte, né, mas todos os egípcios trouxeram para nós, pessoal. Então, esse pessoal, por exemplo, esse pessoal do, essa civilização egípcia, eles vieram para a Terra, eles foram exilados de capela, né, porém, eles não voltaram lá no planeta primitivo, eles aguardam em algum espaço, né, tempo aí, na hora que o planeta oferece a condição desses espíritos pelo grau de elevação deles, então, eles vieram, a civilização egípcia, né, e outras civilizações que a gente conhece, então, e nos deixaram todo o legado, o ensinamento, e eles vêm, então, pessoal, para quê? Para estar impulsionando, né, a elevação deste planeta nosso aqui, da Terra, que na época, a condição, né, havia passado de um planeta primitivo para um início, ali, de provas e expiações, né. Segundo, então, o livro, A Caminho da Luz, todos esses espíritos, né, que formaram a civilização egípcia, já retornaram para a capela, tá. Agora, pessoal, esse livro aqui, ó, A Redenção de um Exilado, ó, tá. Este livro, o espírito, o médium, né, atribui ao espírito ser de Lucas, o evangelista, tá, pessoal. O evangelista. Ele, então, diz ser um espírito vindo de capela. Sendo assim, Jesus, então, convida alguns espíritos para vir com ele na sua missão, tá, pessoal. E, segundo Lucas, muitos eram de capela, principalmente os apóstolos, né, o Pedro, o João, tal, segundo o Lucas, ali, o evangelista, eles também eram de capela, tá. Já Maria, Estevam, né, Paulo de Tarso, não, esses já eram espíritos mais evoluídos, mas também vieram a convite de Jesus, né, participar da missão ali de Jesus. Aí, então, vamos pensar, tá, pessoal. A Cris me perguntou, e a gente, como eu falei para você, que eu fiz esse texto aqui, antes de propriamente a gente entrar na palestra, através de pesquisa e deduções, então, vamos lá. Se a transição, né, de capela, trouxe espíritos exilados para a terra, e vieram também alguns espíritos de capela em missão, né, como Lucas nos diz ali no livro, no caso dos apóstolos, por exemplo. É possível, então, a transição da terra, que está exilando espíritos para Quíron, né, segundo, né, nos diz Geraldo aqui no vídeo, temos que deduzir, então, pessoal, que Jesus, sendo o governador do planeta Quíron, ele deve encarnar nesse planeta Quíron? Pode ser, pessoal, a gente não sabe, ele não encarnou na terra, para trazer o seu ensinamento, para trazer, né, as suas leis, para salvar a humanidade, se o processo se repete, se desde o primórdio, desde que Deus criou o universo, né, ele criou as leis, né, que são imutáveis, acontece isso, a evolução dos planetas, né, vamos pensar, e se ele levou, então, trouxe para a terra apóstolos, espíritos vindo de capela, para ser apóstolos, aqui na terra, ele pode, então, né, estar levando, espíritos da terra, para ser apóstolos em Quíron, e, doutor William, pode ser um dos apóstolos lá, em Quíron, né, doutor, Pedro não, Pedro negou Jesus, João, João cuidou de Maria, brincadeira, pessoal, mas, é, se você for analisar, se a história, se repetir, na questão da evolução, por que não, né, então, vamos lá, brincadeira, continuando, então, pessoal, quero ler aqui, ó, o que Emmanuel nos diz, aqui, ó, no final do livro, Paulo de Tarso, Paulo e Estevam, cadê aqui, sim, sim, Paulo, se feliz, vem agora, meus braços, isso foi logo após a decapitação de Paulo de Tarso, tá, pessoal, pois é, da vontade de meu pai, que os verdugos e os mártires se reúnam, para sempre no meu reino, ó, pessoal, para sempre no meu reino, e assim, unidos, né, ditosos, os fiéis trabalhadores do evangelho, da redenção, seguiram as pegadas do Cristo, em demanda, as esferas da verdade e da luz, então, pessoal, ó, que Emmanuel falou, né, então, vamos por dedução novamente, se Jesus fala a Paulo, que os espíritos, né, dos cristãos, que foram perseguidos e mortos, barbaramente, foi uma fase muito triste da humanidade, né, esses seguiram com Jesus para um mundo de luz, né, e não precisariam reencarnar mais, a não ser por missão, então, quem leu alguns livros desta época, pessoal, sabe a perseguição dos romanos em cima dos cristãos, né, as arenas enchiam, né, cem, duzentas mil pessoas, e eram assim mesmo, pessoal, entre as arenas, as ruas ali, e tal, para assistir o sacrifício, né, de velhos, mulheres, crianças, homens, desfalecidos, sendo entregues às feras, pendurados em postos de suprício, servindo de tochas humanas, né, a barbárie que foi, aí eu pergunto, então, se os espíritos dos mártires não teriam necessidade de reencarnar mais, e nós estamos reencarnando até hoje, e com certeza sabemos que somos espíritos devedores, e que não estamos em missão, quem fomos nós, pessoal, nessa época? Pessoal, os bárbaros, né, aqueles que perseguimos os cristãos, aqueles que se alegravam nas arenas, e nos comprasíamos com tanta carnificina, pessoal, foi uma fase terrível para a humanidade, os espíritos que adquiriram para si muitos débitos, ainda estão reencarnando na Terra, tentando quitar suas dívidas, e podemos ser esses espíritos, por que não, né? Claro, já se passaram em dois mil anos, e agora estamos na fase final da transição planetária, então, pessoal, muitos de nós estamos tendo a última chance de ficar na Terra, ou sermos exilados da Terra, então, pessoal, agora vamos ver o que os espíritos superiores nos falam, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Então, tá no livro O Consolador, esse livro foi psicografado por Chico Xavier em 1940, os espíritos perguntam, então, para Emmanuel, para onde iremos quando a Terra completar a transição? Então, responde Emmanuel, as notícias do plano espiritual nos dão conta, de que muitos espíritos estão vivendo uma última oportunidade no órbito terrestre, isso, porque para o planeta efetivar sua transformação, é necessário obrigar espíritos compatíveis com seu grau de adiantamento, fala-se em esvaziamento das zonas umbralinas, para que a Terra possa mudar seu padrão vibratório, e assim concretizar a mudança. Tá, pessoal? Aquilo que nós falamos, a Terra já não tem mais um braz, tá? Não tem mais, o espírito agora ou fica na Terra, ou é exilado da Terra, tá bom? Até 2057, pode ser que ainda, né, tenha aí um ou outro que haja tempo daí de ficar, de conseguir, né, reencarnar na Terra, mas já estamos aí no final da transição, tá, pessoal? Do período de transição. Com isso, olha o que Emmanuel fala, aumenta-se volumosamente a fila dos milhares de espíritos que esperam por uma oportunidade para reencarnar. Aquelas almas que estão em seu último estágio neste orbe, que ainda não conseguiram reparar seus débitos, deverão ser transferidos para outros mundos, que sejam compatíveis com seu grau de adiantamento, ou seja, poderão ser exilados da Terra. Aquilo que a gente estava falando. Aí, continuando aqui, a Gênesis, então, né, ditada pelos espíritos para Allan Kardec. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por inconciliável, com a sabedoria divina. Tá, pessoal? Então, por exemplo, é culpa de Deus a pandemia, é culpa de Deus as tragédias, né? Não, pessoal, não é. Não é culpa de Deus, tá? Deus, desde o princípio do universo, Deus criou o universo e criou suas leis, como a gente já falou. Não é exclusividade da Terra, está passando por esse período de evolução, que veio de um planeta primitivo para a própria expiação, e agora está indo para um planeta de regeneração. Não é exclusividade. Todos os planetas habitáveis passam por essa evolução. Então, a gente precisa parar, né? E assumir as nossas responsabilidades, tá? Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, e essas têm uma razão de ser na marcha do conjunto, isto, posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, detalhe, os desencarnados, tá? Que o povoam, que já não têm mais condições de ficar na Terra, que se comprazeram totalmente ao mal, e que não tinham mais condição, já saíram então, como a gente já falou. Então, vamos lá. O que nos diz Arago, Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação, e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Vamos ver o que fala aqui, de novo, o André Luiz Ruiz, neste livro aqui, Despedindo-se da Terra. Olha o trechinho que ele fala aqui. A gente está completando esse pensamento de Arago aqui. Se as leis estabelecem a questão da liberdade como patrimônio inalienável do ser, a lei de progresso estipula que a ninguém será permitido permanecer estacionário por omissão, preguiça ou maldade. Então, está aí. O Caifás, a gente viu lá no começo, se entregou ao mal, se recusou a reencarnar, não está mais, não fica na Terra. Então, a própria lei do progresso força ao espírito a trabalhar. E as leis estão aí, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de amor e caridade, todas as leis, uma tem a junção com a outra, que o espírito precisa estar ligado aí para não chegar nesse momento agora de transição, reclamar, mas eu não sabia. Não sabia porque talvez estacionou, pessoal. Vamos lá. Tendo que reinar na Terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles ali permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, viu, pessoal? Então, não é privilégio da Terra. Ela também tem que acompanhar a evolução universal aí. Interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros já achavam em condições de aí receber. Foi dado a todos oportunidade e até hoje é dado. Quanto tempo que a gente vem aprendendo e vem ouvindo. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a Terra os da raça adâmica. São os capelinos. Para quem sabe, né? Esse degredo de capela para cá foi chamado, sim, pela parte espiritual de raça adâmica, tá, pessoal? Vindo substituí-los os espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é a que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Então, pessoal, a gente já está em 2021, né? E a gente não pode mais, assim, por exemplo, acreditar em céu, inferno, né? A gente tem que, conforme o planeta evolui, os espíritos também estão evoluindo. A gente tem que saber que o que Jesus fala é a questão da separação do joio e do trigo. Que é isso, o mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. As pessoas falam, ah, se eu for bonzinho, eu vou para o paraíso. Se eu não for bonzinho, eu vou para o inferno. Pessoal, não existe. O paraíso é a própria terra. Então, nós temos que fazer, por merecer ficar na terra. Não existe melhor paraíso do que a terra, tá bom? Quando esses espíritos vieram de capela para cá, é por isso que se dizia, né? Eles foram expulsos do paraíso, eles caíram do paraíso. Por que capela era um orbe, na verdade, o orbe de capela, ele era um planeta evoluído, até mais que a terra, tá? A terra hoje, para a gente ter noção, nós fomos em 2021. Até 2057, nós temos mais 36 anos, né? Para terminar o período de transição. Eu não tenho dúvida de que o homem vai chegar a março, eu não tenho dúvida de que o homem volta para a lua, né? De que a gente vai ter contato com seres de outro planeta. Então, capela era um planeta sim, pessoal, já no final da sua evolução planetária. E era um globo muito evoluído, tecnologicamente, mas moralmente, não. Então, quando eles saem de capela e eles vêm para um planeta primitivo, o pessoal, olha o barco que eles levaram, né? Eles tiveram, conversaram com Jesus. Os espíritos são tirados em grupos dos planetas. Cada grupo, Jesus conversou com esse grupo, explicou o motivo deles estar sendo exilados, e que nesse planeta, no caso, na nossa terra, eles seriam de suma importância para estar impulsionando a evolução do nosso planeta. Então, daí que surgiu essa questão do expulsos do paraíso, né? Foi quando eles saíram de capela, que era um planeta elevadíssimo. Hoje, Geraldo nos falou aí, já é um planeta regenerado, né? Já passou também o período de regeneração, né? Então, hoje eles vivem lá felizes, né? E muitos dos que já vieram, já retornaram para lá. Então, você vê que, olha a bondade de Deus, né? Mesmo você sendo exilado, hoje a gente descobriu que continua ainda aos cuidados do Mestre Jesus, né? E a gente pode retornar. E, bom, a gente não vai ficar no inferno, né? Queimar no inferno o resto da vida, né, pessoal? Então, quando Jesus fala, todas as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma vai se perderá, aí Jesus falou, tá falado. E eu ficava pensando, pô, mas... E agora, se eu não continuar na Terra, né? No planeta de regeneração, eu vou lá para um planeta primitivo, e agora, Jesus não vai mais ser governador daquele planeta, não sei o quê? Sempre pensava nisso. Aí, Chico vem, então, e fala para Geraldo que Jesus é governador de cinco planetas. Então, pessoal, mesmo quem não ficar na Terra, ainda estará ao comando de Jesus e volta depois. Não existe esse negócio de queimar no fogo do inferno eternamente, tá, pessoal? Isso aqui é para a gente tomar uma água só, para descontrair, ó. Ou nos tornamos vítimas, ou nos tornamos fortes. O esforço é sempre o mesmo, tá, pessoal? Vamos lá. Jesus anuncia no seu sermão profético, Mateus 24, 6, 31, Marcos 13, 1, 37, Lucas 21, 5, 44. Previsões que caracterizam os períodos de transição e de regeneração da vida planetária. Assim, sintetizados por Allan Kardec, tá, pessoal? Ó, Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo o gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, de correntes da luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Allan Kardec, Gênesis, capítulo 17, de 56. Pessoal, a gente já está vendo aí, tá? Começou a pandemia, tá? Catástrofe. Todo o pessoal, a história, quando os planetas vão evoluir, né, tem realmente os degredos da humanidade, dos encarnados e dos desencarnados. No planeta de regeneração, né, segundo os livros, a literatura, segundo esse livro aqui, que é maravilhoso, ó, esse lado de capela do Edgar Armand, a Terra só vai ter habitada nela a partir do momento de que ela realmente tiver passado, pelo período de transição de regeneração, né, é um terço só, pessoal, dos habitantes que a gente tem hoje. Inclusive, fala-se até, né, em outro cataclisma, a Terra vai passar por um outro cataclisma, muda a constituição do planeta, que já mudou. Por quê, pessoal? A Terra sai do eixo, né, que explica para a gente, o Edgar Armand, aquele movimento que a Terra faz, o mar que está aqui passa para cá, né, a Terra que está aqui ressurge, que fala que Atlântida vai ressurgir, né, o continente de Atlântida, que todo mundo duvida. Então, pessoal, tem muita coisa para acontecer que a gente não sabe, né, isso já tem na literatura, inclusive nesse livro do Edgar Armand, no final dele, explica toda essa questão, a questão da Terra ficar no escuro, né, que ela vai sair do eixo e tal, ela vai se posicionar atrás de um planeta enorme, não vê quando ela volta, né, que Deus jamais, né, abandonaria a sua criação, volta a Terra para um outro eixo, seria, então, quando ia surgir o segundo Sol, tal, aqui ele explica melhor isso aí, tá? Então, a gente não sabe. Então, Kardec está nos dizendo aqui, ó, está vendo? Primeiramente, a predição das calamidades, de todo o gênero, que assolarão e dizimarão a humanidade, tá? Então, é esperado, tá, pessoal? É previsto, sim. Eu penso assim, eu gosto de pensar assim, como a gente leu no começo, né, que todos aqueles cristãos, né, aqueles mártires, aqueles pobres, aquelas mulheres, crianças que foram mortas pelos romanos, né, perseguidos simplesmente por serem cristãos, e Jesus os recebe lá no plano espiritual, já eles, espíritos evoluídos, né, vão, então, para uma morada de luz com Jesus. Pessoal, quem sabe, né, esse pessoal que está hoje, infelizmente, a gente está perdendo muita gente pela pandemia, não seja esse processo também de evolução desses espíritos que estão sendo recebidos hoje, né, pelo mestre, já conquistando aí sua evolução, né, e vindo para um planeta de regeneração. Vamos pensar assim, né, já que é previsto, que tem que acontecer, a gente tem que passar, a gente combinou isso, a gente sabia, né, que viria nesse período, justamente nesse período da transição, e queriam começar, então, as calamidades, as pandemias, né, as grandes tragédias e tal. Vamos pensar, então, né, pessoal, que seja, então, para melhor, para o nosso espírito, né, a gente talvez não entenda ainda, claro que é muito triste a gente perder um ente querido, quem a gente ama, mas vamos pensar pelo lado que pode estar sendo bom para esse espírito, né, pessoal, ele está conquistando aí sua elevação. Agora, pessoal, vamos, então, começar a entrar já num planeta de regeneração. Em segundo lugar, a difusão por toda a Terra, do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva, tá, o que ele quer dizer aqui? Ó, então, como foi deturpado, né, pessoal, o que Jesus falou, mexeram muito, muito das coisas que Jesus veio trazer de ensinamentos para nós, foi mexido. Então, olha, nesse período de regeneração, o que a gente vai voltar, ó, a difusão por toda a Terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva, depois, né, depois a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, que resultará do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a édite da sua lei. Será o reinado da felicidade, visto dizer ele que depois dos dias de aflição, virão os dias de alegria, tá, Allan Kardec nos fala no livro Agênes, capítulo 17, item 56. Reparem, então, pessoal, ó, ó, perdão, pessoal, eu li e não pus, tá aqui, ó, tá aqui. Vamos lá, então. Principais características do período de regeneração. Pessoal, percebem que, então, que a gente está falando, tá, do período de regeneração. Crescimento moral, né, então, vamos considerar aqui, depois de 2057, vai, é, depois de 2057, a gente não pode afirmar, mas é assim, aí começa o período de regeneração, acaba o período de transição, começa o período de regeneração, então, vamos lá. Neste período, crescimento moral, compreensão geral sobre sobrevivência do espírito, né, não vai ter mais aquela história de eu morrer, vou pro inferno, pro céu, não, pessoal, nós já vamos ser espíritos regenerados, né, vamos ter conhecimento, muito mais conhecimento espiritual, né, do que a gente tem hoje, inclusive, até, eu acredito que vamos, né, já ter esse contato com o plano espiritual, né, já no planeta de regeneração, assim se caminha, tá, amor ao próximo é a base das relações sociais, rejeição ao materialismo, né, unidade de crença religiosa, isso o Chico já está falando para nós faz tempo, o Chico deixou aqui, né, que vai chegar o tempo em que vai existir uma só religião, as mudanças atingirão todas as áreas dos setores humanos, as ideias espíritas, olha que importante aqui, pessoal, que Allan Kardec nos fala, as ideias espíritas servirão de apoio à melhoria espiritual, olha que legal, olha nós que somos espíritas, como é gostoso ouvir isso aqui, que a gente não está no caminho certo, né, vai existir uma só religião? Vai, mas o que a gente está aprendendo, o que o espiritismo tem trazido para nós de conhecimento, de ensinamentos, nós vamos estar usando, pessoal, nesse período de regeneração, né, que bom, né, que bom que a gente chegou e estamos aqui no espiritismo, né, que vai ser mais assim uma porta de entrada para um planeta de regeneração. Características dos espíritos que constituirão a geração nova. A nova geração, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces. Isso a gente já está vendo isso, hoje crianças nascerem assim, né, a gente não sabe como, a gente fala, não sei como é que essa criança faz essas coisas. Então, vocês imaginam daqui a 36, 37 anos que vai estar no período de regeneração, né, Aí, vamos já nascer falando. Não se comparar de espíritos eminentemente superiores, tá, mas os que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas, estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Desde os primórdios, Jesus nos manda, né, espíritos superiores para estar nos ensinando, nos impulsionando, traz até espíritos exilados de outros planetas, né, mesmo eles estando aí, tendo que sofrer um pouco por ter que saírem do planeta deles, mas olha o benefício que é eles aqui na Terra, né, como eles impulsionaram a nossa evolução. Só para a gente ter um rapidinho, né, as primeiras encarnações, o homem primata, ele só pensava em se alimentar e procriar, pessoal, ele não cuida da fêmea, ele não quer saber, né, ele não tem inteligência alguma. Quando vem os degregados, aí já começa, então, aquele sentimento, né, ele já começa, então, a despertar alguma coisa, ele já começa a ter a fêmea como sua companheira, ele já não caça mais só para ele, já caça para ele, para a sua companheira, ele já começa a tratar também dos filhotes. Então, você vê que, né, sempre Jesus se preocupou, então, com os espíritos do planeta, que está, né, em elevação. Já num planeta de regeneração, não vai haver necessidade, não tem mais que vir espíritos superiores, porque os espíritos regenerados, né, vão, então, alavancar, né, a evolução desse planeta regenerado para um planeta ditoso, né, já não há mais necessidade de vir, por exemplo, o Chico, né, ou o Buda, ou o Gandhi, né, já não tem mais essa necessidade, tá. Não se deve entender que por meio desta emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Então, pessoal, vamos entender assim, o que seria um espírito retardatário? Ele não é mau, né, mas ele acredita que ele vai para o inferno, que ele vai morrer, ele vai para o inferno e tal, e ele é uma pessoa boa. Eu digo retardatário sim, porque ele ainda tem essa coisa, né, de, eu vou para o paraíso, vou para o inferno. Jesus jamais puniria um espírito desse, né, por ele não ter, assim, talvez hoje ainda não ter chego no espiritismo ou numa religião que, né, que espiritualista, que trata mais, né, essa coisa com mais seriedade, com mais verdade. Esses espíritos não vão ser, né, de maneira alguma renegados, continuarão aqui na Terra sim, tá. Agora, o que, ó, o que é o contrário, pô, pessoal, desculpa, eu sempre estou esquecendo, né, o que é o contrário, distingue os espíritos atrasados é, vamos lá então, o que eu acabei de falar, né, não é porque a pessoa não tem conhecimento, tal, ela vai, né, mas ela é boa, ela sendo boa, ela vai continuar aqui, tá, pessoal. Agora, o que é o contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, né, por se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, Deus, né, o ser humano tem aquela mania de achar que Deus criou todo o universo, todos os bilhões de planetas, de galáxias, pra ele, tá, pra ele, né, é incrível, mas, vamos lá, pessoal, então, né, qualquer poder superior aos poderes humanos, né, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza, desses vícios que é que a terra tem que ser expurgada, tá, pessoal, pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade, e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. A Gênesis, capítulo 18, A Nova Geração. Vamos lá, então. Qual o perfil dos espíritos que não reencarnarão mais na Terra? Agora, o doutor William fez uma palestra esses dias, né, maravilhosa, ele tocou muito nesse livro, no livro, no mais novo livro do Divaldo, A Transição Planetária, e eu peguei dois trechos dali, que o espírito Emmanuel Filomeno de Miranda nos fala, tá, nesse livro aí, A Transição Planetária. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que filmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos, do denominado colarinho branco. Será que tem isso no Brasil, pessoal? Abafa o caso, né, pessoal? Abafa o caso. Mantendo o conduto egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas. Por um largo período, não disporão os meios de permanecer na Terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, pelo médium Divaldo Franco. Aqui, né, agradecendo ao senhor de nossas vidas. Olha aí, esquecendo de novo, mais uma vez. Tá aqui, pessoal, o perfil dos espíritos que não reencarnaram mais na Terra. Eu acabei de ler, por um largo período, não disporão de meios para permanecer na Terra. aqui, agradecendo ao senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores, investido da sublime tarefa da grande transição planetária, Manuel Filomeno de Miranda. Então, para a gente terminar, eu queria ler esse texto, agora eu não esqueci. Vamos lá, então. se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora, lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem, a capacidade de escolher novos rumos, deixaria para você, se eu pudesse, o respeito àquilo que é indispensável, além do pão, o trabalho, além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Mahatma Gandhi. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar. Em uma hora, esse tema da transição planetária não temos ainda uma literatura específica dos exilados da Terra, a gente tem o que eu falei no começo, mas é muito abrangente, é muito grande. Então, eu procurei passar mais ou menos uma síntese, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Desejo a todos vocês um ótimo domingo, obrigado por ter acompanhado a palestra. Eu vou chamar, então, o doutor Willian para fazer a nossa oração final e gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Vamos lá, então, pessoal, fazer a nossa oração final. Então, vamos nos conectando com a luz divina. Vamos deixar o nosso pensamento livre e vamos iniciando agradecendo ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa Terra bendita, nesse momento onde ocorre uma grande transformação nesse nosso planeta e nós temos o privilégio de estarmos fazendo parte desse processo de transformação. podemos rever em nosso interior algumas coisas que devem ser mudadas e outras que devem ser acrescentadas. Temos certeza, Mestre Jesus, que o seu senso de observação implantado dentro do nosso ser para que nós possamos nos observar e possamos trabalhar o nosso interior faz com que nós tenhamos também, Senhor Jesus, a oportunidade de nos redimir e de transformar tudo aquilo que dentro de nós ainda exige uma transformação para que nós possamos fazer parte dessa nova Terra bendita, um planeta de regeneração onde nós seremos também trabalhadores, Mestre Jesus. Te pedimos, Mestre Jesus, que nesse instante a Vossa luz divina possa invadir os nossos corações e as nossas mentes, fazendo com que nós possamos ter, Senhor, a confiança, a certeza, Mestre Jesus, de que estamos no caminho certo. E por mais que em todos os minutos da nossa vida nós ainda erramos, Mestre Jesus, que a Vossa força possa nos impulsionar para que esses erros sejam cada vez mais menores, Mestre querido. E que a Sua fortaleza faça com que nós possamos enxergar uma chance de darmos um passo em direção a essa luz, essa luz, Mestre Jesus, que nos abre um novo horizonte, um horizonte onde nós temos certeza, Mestre Jesus, que a Sua força divina nos impulsionará para que nós tenhamos um momento também de transição e que nós possamos fazer parte desse novo planeta de regeneração, Senhor Jesus. Sabemos, Mestre Jesus, da condição do mundo e de todos aqueles seres que habitam ainda esse planeta Terra, que às vezes estão passando por grandes dificuldades, mas te pedimos, Mestre Jesus, que a Vossa equipe de paz e de luz possa coroar o coração de cada uma dessas pessoas, desses seres, Mestre Jesus, para que eles se sintam tocados pelo seu amor bendito e que eles possam também, Mestre Jesus, entrar nas grandes filas para permanecer no nosso processo de regeneração, Senhor Jesus. Mestre querido, eu vos peço nesse instante que a Vossa força bendita possa entrar agora nos nossos lares e possa abençoar o coração de cada uma das pessoas que coabitam conosco o nosso lar, fazendo com que cada uma dessas pessoas possam sentir esse amor divino tocando seu coração e dessa forma cada uma dessas pessoas, cada um desses seres, possam, Mestre querido, também estar à disposição do seu amor divino, rever algumas coisas nos seus interiores a fim de que possam mudar, a fim de que possam transformar o seu interior e possam se sentir feliz, possam se sentir abençoados pela Vossa força divina nesse planeta, Mestre Jesus. Peço também, Mestre Jesus, que os Vossos comandantes do amor, Mestre querido, os anjos e arcanjos possam permear o coração de todas as pessoas que se acham adoentadas, que possam receber a Vossa luz nesse instante, que possam regenerar, Mestre Jesus, a sua saúde do corpo físico e muito mais do campo espiritual e mental, para que elas possam ser preparadas, Mestre Jesus, para um novo porvir. Que a Vossa luz bendita, Mestre querido, possa fazer parte do nosso dia a dia. Nos colocamos em Vossas mãos, Mestre Jesus. Colocamos também em Vossas mãos todos aqueles seres que nós amamos, os nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos, todas as pessoas, pai, mãe, os nossos parentes, Mestre Jesus, que as Vossas mãos possam abrigar todos eles, Mestre Jesus. E dessa forma o nosso coração possa se sentir em paz, por saber que cada um já tem a destinação correta, orientada pela Vossa força divina, Mestre Jesus. O raio do Vosso amor, Mestre Jesus, desce agora sobre cada um de nós, sobre cada uma das pessoas que estão nos conectando nesse instante, para que essas pessoas possam receber a sua luz divina e possam se sentir agraciadas pelo Vosso amor, possam sentir, Mestre Jesus, que são seres especiais que estão aqui na terra, com a oportunidade de abraçar o Teu amor e colocar em prática nessa vida, Mestre Jesus. abençoa, Mestre Jesus, as nossas águas, que elas possam ser fluidificadas pelos Vossos mensageiros do amor e que essas águas possam servir como forma curativa tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso campo mental e espiritual, Mestre Jesus. E assim, Mestre Jesus, agradecidos pelo Vosso amor, agradecidos, Mestre querido, a toda espiritualidade divina. Nós, Mestre Jesus, ofertamos o nosso coração a Vós e vamos fazer juntos a oração que Vós nos ensinou, Mestre querido. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita, Senhor, a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, muito obrigado. que todos possam ter um domingo maravilhoso, coroado de muito amor, de muita paz, de muita beatitude, que nós possamos estar juntos novamente no nosso aprendizado na próxima quarta-feira, nas palestras, e que cada um de vocês cultive tudo isso que o Ivair ensinou pra gente no dia de hoje, que é a nossa, o nosso processo de crescimento para que nós estejamos cada vez mais próximos uns dos outros e assim mais próximo do nosso Pai Universal. Bom dia a todos. e aí o o Amém.